Olha, eu já fiz milhares de vídeos sobre organização aqui no meu canal e vocês gostam muito, muito mesmo. Eu sei que muita gente sofre desse mal chamado desordem, né? Parece que a gente nasce assim, né? O problema é que quando a gente faz um vídeo e mostra um modelo certo, tipo Ah, eu escolhi datar as minhas coisas, colocar horário para as minhas coisas, blá 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 Não necessariamente o jeito que funciona pra mim vai funcionar pra você Porque cada um tem o seu jeitinho ali de se organizar A única coisa que eu tenho certeza que é universal e que não funciona mesmo é você ter uma vida mal organizada, né? Tem coisa pior que você deixar de fazer uma coisa pelo simples fato de ter esquecido? Isso pode ser uma consulta médica, uma reunião de trabalho, uma prova da faculdade E eu já vi caso da pessoa esquecer até horário de voo e perder o avião simplesmente porque não se organizou Pois é, amigos A desordem compromete muito, mas muito no nosso dia a dia Ela ajuda o dia da gente Porque isso faz com que a gente não durma direito Porque você vai dormir com aquele pensamento de Ai meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer alguma coisa Mas eu não posso esquecer, eu não notei, enfim Compromete durante o dia a sua rotina Porque você tá fazendo uma coisa Aí quando você começa uma coisa, você lembra Ai meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa que eu esqueci E aí você se embala todinho Isso estressa qualquer um, desanima, te deixa uma pessoa Muito mais cansada porque você tá tendo que ocupar a sua mente Com uma coisa que você poderia simplesmente anotar e não esquecer E estudos comprovam o que? Que isso pode fazer com que o seu tempo de vida diminui Quem é que quer morrer cedo por causa disso, gente? Não, eu não quero morrer O mais legal disso tudo é que você não precisa nascer organizado, né? Não é uma herança genética Eu sei que tem gente que tem mais facilidade do que outras Mas quando você tem a dica da felicidade Que é o que eu vim trazer pra você hoje aqui Qualquer um pode mudar Já te dei milhões de motivos pra você ter força de vontade, né? Querer se apegar para aprender a ser mais organizado Inclusive falei que você pode até viver menos Então eu tenho certeza que você já tá eufórica aí Pra poder saber o que você precisa fazer Fazer um suspense, né? Senão não tem graça A Vipapieira é uma empresa de papelaria fina Com foco em produtos exclusivos Pra você organizar a sua vida Essa empresa é de Florianópolis Mas eles enviam para todo o Brasil Como vocês podem ver, eu sou de Vitória e Espírito Santo E já estou com a minha dica da felicidade em mãos Eu recebi o Simple Planner Que é um planner maravilhoso Funcional, clean Tipo assim, eu estou simplesmente Ai, apaixonada Queria dizer que eu estava doida pra mostrar pra vocês faz tempo Mas eu tava me guardando pra esse vídeo Ser lançado hoje Porque hoje é o lançamento E vocês vão poder ter acesso, comprar Enfim, por isso que eu esperei tanto Tem mais coisas que veio junto Mas deixa eu falar direitinho O que que tem aqui Pra vocês entenderem o que eu tô falando E por que que vai fazer total diferença No seu dia a dia Gente, esse é um produto exclusivo E totalmente pensado pra organizar a sua vida Sabe? Você consegue integrar tudo Em uma coisa só Você pode colocar de tudo um pouco Sabe? Desde as suas coisas familiares Até o seu planejamento financeiro Objetivos e carreiras Tanto profissional quanto espiritual Muito legal isso Porque a gente não para pra pensar Só que já estamos em setembro, cara Falta muito pouco pro ano virar Então é uma ótima oportunidade Pra você que já quer começar 2018 Super ultra mega organizado Ou você que quer começar da metade do ano Que eu acho ótimo também Porque esperar o ano que vem Se já podemos começar agora Vocês lembram que no início do vídeo Eu disse que Ah, quando eu boto um modelo certo Não necessariamente o meu modelo é igual ao seu Então tem dicas de organização Que funcionam pra mim Mas não funciona pra você Pois é Eu estava falando isso justamente Porque não existe um padrão definido Pra você se organizar aqui É óbvio que ele tem toda uma estrutura de organização Porque senão, né? A nossa cabeça não consegue lembrar com clareza Mas ele não é datado Então você pode colocar Se organizar por data Se você quiser ou não Se você preferir trabalhar só com listas Ou se você preferir trabalhar só com horários Vai de você Não tem um modelo certinho a seguir Porque, né? Cada um tem uma maneira diferente De se organizar Como eu disse Eu gosto muito de trabalhar com datas Então eu vou colocar todas as datas do ano de 2018 Como eu já tenho a minha organização do ano de 2017 Eu vou começar a usar no ano de 2018 Então eu vou me organizar por datas Porque pra mim funciona mais Mas você pode se organizar da forma que você achar melhor Agora, sabe uma coisa que eu fico ainda mais motivada pra me organizar? É a beleza desse ser humaninho aqui Porque olha que coisa mais linda, gente Eu amei o design Totalmente clean Parece um mármore, assim Eu achei maravilhoso E aí não bastava essa fofura toda, não Sabe? Vem papel não tem limites Vieram outras coisas pra me ajudar A me organizar melhor E eu vou mostrar pra vocês agora Vieram essas três cartelas de adesivos ou stickers Que eu achei, assim, sensacional Porque olha que legal Tem as coisas que você pode colocar Tipo, médico, dentista, day off Tem as coisas mais importantes Tipo, não esquecer E coisas fofas, né, gente? Que eu amo Make it happen Faça acontecer Dream big Amei E essas coisinhas fofas aqui também Detox, estudar, viagem, deadline Cara, isso é muito minha cara Temos aqui também dois blocos de anotações Super delicados E com o mesmo layout do planner Lembrando que você que escolhe o layout Eu amo coisas clean e branquinhas Então eu amei esse Daí esse bloquinho de anotações Você pode deixar em cima da sua mesa Ou levar com você na bolsa Coisas para fazer Ou para não esquecer Enfim, listas de supermercado O que você quiser Achei muito, muito legal Ai, tô apaixonada E veio esse caderninho de anotações Super fofo Com o mesmo layout também Olha, gente Pra mim é ótimo Porque às vezes eu tô, tipo assim Na estrada Vem uma ideia maluca De roteiro pra eu gravar vídeo Pronto, eu peguei o caderninho Já faço meu rascunho Meus rabiscos Então pra mim vai ser Muito, mas muito maravilhoso E aí você pode usar Para o que for melhor pra você Não sei o que você gosta de escrever Sabe uma coisa que eu acho muito legal Assim, às vezes você tá num lugar E você tem pensamentos Ai, eu tô pensando nisso, gente Nisso Você começa a anotar Faz rabiscos Eu adoro isso Eu acho muito legal Pra você que tá apaixonada Pela vipapieira Assim como eu O site dele está escrito aqui Na descrição do vídeo Onde você pode encontrar Todos os modelos Comprar o seu planner Lá no site tem diversas opções De capas Você pode customizar Com as iniciais O seu nome Que eu acho que é a coisa Mais sensacional do mundo E a vipapieira Que é muito fofa Disponibilizou No simple planner 10% de desconto Pra todos vocês Que me acompanham no canal É muito simples Você vai lá Seleciona o simple planner Que você quiser O modelinho E tudo mais E na hora de fazer a compra Você vai inserir O cupom de desconto Que tá aparecendo aqui na tela Letsecato Pronto Além de você conseguir Ter esse planner maravilhoso Que vai te ajudar Na sua organização Do ano de 2018 Você também vai ter Um desconto Super especial Que a vipapieira Preparou com muito carinho Pra vocês Viu? Espero que vocês consigam Ter o simple planner De vocês também Que a gente comece um ano Muito, muito organizado Porque isso faz toda a diferença Na nossa saúde mental Entra lá no site Vê qual é a capa Que você mais gostou E escreve aqui nos comentários Pra ver se o nosso gosto Vai bater Não se esqueça De se inscrever no canal Dá like nesse vídeo E adicionar o sininho Pra você não perder nenhum Um beijo pra vocês Boa organização Tchau